Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, tá? Porque eu odeio, odeio de verdade criticar publicamente um canal, criticar publicamente uma TV, criticar publicamente um streamer, né? Mas cara, como eu tenho essa representatividade com vocês aqui de realmente falar o que acontece de fato aqui sem enrolação, sem mimimi, cara, eu não posso deixar de falar o que aconteceu ontem na transmissão do jogo entre Maguari e Esporte, cara. Não tem como a gente não comentar o que aconteceu, vou falar sim nesse vídeo o nome da empresa, eu tentei, quando iniciou o jogo eu tentei tentar ficar imparcial com relação àquilo ali. Mas incomodou geral, cara, não tem como a gente não deixar de falar o que aconteceu ontem na transmissão da Dazon com relação ao jogo Maguari e Esporte, eu vou falar pra vocês que foi vergonhoso, cara, basicamente. Foi chamar o torcedor de palhaço, chamar o assinante que não paga barato, né, velho, e eu sou um desses assinantes de palhaço. Vou falar pra vocês o que aconteceu ontem entre Maguari e Esporte, só quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, que aqui é conteúdo todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores e informações, tudo do futebol pernambucano, tudo do futebol regional, futebol baiano, a gente tá cobrindo também, a gente tá cobrindo o cearense, a gente vai cobrir também. Então pra você não perder nada, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o teu like. Quero agradecer porque chegamos à marca de 34 mil inscritos, cara, muito obrigado pela moral, e a gente vai buscar esse mês ainda chegar na marca de 35 mil inscritos. Então se você não é inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora sem cortes, vamos falar direto o que aconteceu ontem. Cara, é triste ver isso, porque antes de eu criticar, eu quero falar pra vocês que não conheciam quem é a empresa Dazon, tá? A empresa Dazon é um dos maiores streamers esportivos do mundo, do mundo, muito popular na Europa, muito popular na Inglaterra. Já fez transmissões, eu não sei se ainda faz esse ano, mas já fez transmissões que eu já achei muito, da Premier League. Tem uma equipe sensacional, a qualidade da transmissão da Dazon na Europa é sensacional, inclusive alguns jogos de alguns campeonatos que foram transmitidos já aqui no Brasil, na Dazon, tiveram muita qualidade, cara, muita qualidade. Por que eu quero abrir dessa forma? Porque é uma empresa, o que aconteceu ontem não condiz com o que é a empresa Dazon. O que aconteceu ontem realmente mostra como se fosse uma outra empresa. É basicamente como se você fosse a Coca-Cola e você contrata o cara que faz a Guaranadoli pra fazer a Coca-Cola, com todo respeito à Dolly, com todo respeito à Coca-Cola. Mas o nível é isso aqui, né? É disparidade. Então assim, não vai ficar a mesma qualidade. Vai ficar realmente a qualidade, todo mundo vai tomar e vai dizer, pô, bicho, isso aqui não é Coca-Cola. Então ontem, aquilo que aconteceu ontem não foi transmissão de futebol, cara. Aquilo que aconteceu ontem não foi a Dazon que trabalhou, porque eu não consigo entender. Os erros foram grotescos, grotescos, tá? Quero fazer uma ressalva aqui também, abrir aspas aqui. Não existiu culpa do comentarista, não existiu culpa do narrador. Narrador e comentarista é gosto. Aí não é questão de qualidade, é gosto. Eles têm sim qualidade, inclusive várias vezes durante o jogo eles perceberam que estava com problema a transmissão. O comentarista começou a narrar o jogo, porque de fato ele viu que não estava saindo a voz do narrador oficial no jogo da Dazon. Então realmente eles foram prejudicados. Não sei, acredito que eles não estavam em loco. Acredito que eles estavam em suas residências ou num estúdio fazendo. Mas a verdade é que foi uma transmissão bizonha. Bizonha, cara. No início do jogo, quando eu liguei a TV, inclusive eu tinha assinado ontem. Na hora do jogo eu assinei a Dazon. Porque eu tenho que assinar, porque como eu vou fazer o conteúdo pra vocês aqui, eu preciso ter o conteúdo da Dazon pra poder fazer meus comentários aqui, que é o streamer que vai transmitir. E cara, horrível, 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 horrível. O áudio não funcionava. O áudio do comentarista estava mais alto do que o áudio do narrador. Depois, logo em seguida, as imagens terríveis, terríveis. O áudio do estádio, basicamente, hora existia, hora não existia. Então assim, foi algo bizonho que aconteceu no início do jogo. Dentro do jogo, foi uma bagunça também. E aí eu quero abrir uma ressalva também. Eu lembro que quando o esporte interativo começou a transmitir a Copa do Nordeste, óbvio, no início eles tiveram problemas, não como esse, mas tiveram problemas de adaptação, de entender, mas eles estudaram muito a questão regional. Então você via que a linguagem era diferente. Só pra vocês entenderem o que eu tô falando, eu tô estudando tanto o conteúdo nordestino, que ontem eu aprendi uma coisa que é básica. Mas é básica pra quem é baiano, não pra quem é pernambucano, como eu, por exemplo. Que quando o Bahia vence lá, a gente não fala que vitória do Bahia, não, é triunfo do Bahia, pra não chocar ali o vitória com o Bahia. Isso que me ensinou, eu fui até o Caxangá, ontem, o estagiário do canal aqui, pra você ver como a gente tem que buscar realmente estudar cada região pra entender a peculiaridade de cada lugar. Então é importante que exista isso. E, cara, não existiu uma nota, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não tem uma nota de pedido de desculpas da Dazon. E eu acho um absurdo, porque somos assinantes desse streamer, tá? Somos assinantes. Então o mínimo que pode acontecer, que deveria acontecer, é uma nota falando, ó, tivemos problemas técnicos no áudio, tivemos problemas técnicos na transmissão, então por isso aconteceu alguns problemas, mas a gente, de fato, tá estudando, tá corrigindo pra que não aconteça novamente. porque o campeonato pernambucano começou agora. O primeiro jogo de esporte foi ontem. Ainda tem vários jogos. Na primeira fase tem mais 11 jogos agora pro esporte jogar. Fora as fases finais também. Então vão ser todos assim? Então é importante que a Dazon, ela se pronuncie oficialmente e justifique. Afinal de contas, não é um serviço de graça. Não é um serviço que você não tá pagando nada. Até quando é de graça. Quando eu faço alguma coisa errada aqui, eu peço desculpa pra vocês. Teve uma imagem que foi ruim, teve um áudio que foi ruim. Eu tossi. Eu puxei a... Então, assim, de fato, eu que é um serviço de graça aqui, essa transmissão aqui, né? Vocês não pagam nada por isso aqui, por esse vídeo. Eu tenho que justificar. Imagina uma empresa que você tá pagando pra fazer aquilo ali, né? E aí, cara, é outro ponto, né? Que ontem todo mundo sentiu saudade do Rembrandt. Que eu não sei que birra é essa que a torcida pernambucana tem com o Rembrandt, que pra mim é um baita de um narrador. Tem falhas, tem erros, como qualquer narrador. O Galvão tem falhas, tem erros. É um monstro, né? Mas tem falhas e tem erros. Então, por que ele não teria? Então, ontem, muita gente sentiu falta. E, cara, vou falar pra vocês. Você pode gostar ou não gostar da Rede Globo. Mas a qualidade da transmissão da Rede Globo, ela é incomparável. Só pra você ter uma nação, ela é referência. A Rede Globo é referência em transmissão esportiva. No mundo, no mundo, várias empresas, vários representantes de empresas veio pro Brasil pra fazer estágio, pra analisar as transmissões da Rede Globo. Isso aí, se você não sabe, você fica sabendo agora, porque é uma referência mundial. Então, de fato, eu senti muita falta ontem da qualidade da transmissão da Rede Globo, que vai transmitir jogos em TV aberta. Salvo engano, o próximo jogo do esporte vai ser transmitido em TV aberta. Acho que vai ser no próximo sábado, acredito. Não tenho certeza. Mas, pelo que eu vi na tabela, acho que o terceiro jogo do esporte, que seria esse agora, próximo contra o Petrolina, vai ser transmitido pela Rede Globo. Então, de fato, fez muita falta. Fez realmente, eu senti realmente ali a necessidade de ver um jogo na Rede Globo. Mas, vamos torcer pra Dazon se corrigir, cara. E, assim, crítica construtiva aqui, tá? Porque eu iniciei o vídeo falando. A qualidade da Dazon é muito alta. Então, como é que faz um trabalho desse no Brasil? Eu espero que ele se pronuncie oficialmente. O torcedor não é palhaço. O torcedor não é criança. O torcedor tá pagando. Então, ele merece o mínimo de respeito com as transmissões. E, detalhe, esporte e Federação Pernambucana de Futebol precisam também se pronunciar. Precisam cobrar o que aconteceu ontem, né? E se pronunciar oficialmente, né? No mínimo, o presidente do esporte emitiu uma nota pra Federação Pernambucana, pra Dazon, pedindo uma melhora da transmissão. No mínimo isso. No mínimo isso. A Federação Pernambucana tem que vir a público e falar. Entramos em contato com a Dazon. Eles se comprometeram em melhorar a qualidade dos próximos jogos. No mínimo isso. Também, tá? Também. É obrigação do esporte e da Federação Pernambucana de Futebol se pronunciar oficialmente sobre o que aconteceu ontem. que foi um descaso, foi vergonhoso, foi basicamente a maior torcedora de palhaço. Mas eu quero ver a tua opinião. Você conseguiu assistir o jogo? Porque, sinceramente, os primeiros 20 minutos de jogo, eu fiquei totalmente desconectado. Totalmente desconectado do jogo. Mas você conseguiu assistir o jogo direitinho? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a tua opinião sobre isso. E, é claro, qualquer informação eu volto e trago tudo na íntegra. Um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.